Gustavo é gerente de um supermercado que fica bem no cruzamento onde o acidente aconteceu. Ele conta que era pouco mais de 8 da noite quando se preparava para fechar o estabelecimento e ouviu o barulho da batida. A gente até pensou que ele não tinha resistido não, porque foi muito forte a pancada, muito forte mesmo. A roda do caixa que estourou. Essas imagens mostram a situação que a moto ficou. O motorista do veículo vinha nessa direção, da avenida Presidente Rodrigues Alves, quando ele tentou acessar a avenida Presidente Roosevelt. Aqui ele pode acessar ou poderia ter acessado desde que ele fizesse a conversão de forma correta. O problema é que o motorista entrou antes da hora. Ele entrou exatamente nesse local e acabou colidindo na lateral do motociclista, que vinha no sentido contrário. O impacto foi tão forte que o motociclista foi lançado a vários metros. Ele parou exatamente ali, nas proximidades daquela casa de Portão Cinza. O motorista do carro chega a descer do veículo, mas logo em seguida ele foge do local sem prestar socorro à vítima. Imagens de câmeras de segurança dos comércios mostram o momento exato do acidente. O relógio marca 20 horas e 26 minutos da noite de segunda-feira. Na moto, vinha Gustavo Eduardo Ferreira Correia, de 24 anos. O motociclista é surpreendido pelo carro e não consegue frear a tempo. Gustavo atinge o veículo na lateral direita e é arremessado por cerca de 50 metros. Nas imagens, é possível ver que o motorista do carro desce e chega a ir em direção ao motociclista. Mas ele não presta socorro e em seguida foge a pé. O gerente do supermercado diz que a vítima ficou bastante machucada e foi levada para um hospital com várias fraturas. O homem está em estado grave. Acidentes como esse acontecem com muita frequência no local. Eu estou aqui já tem nove anos e assim, é, semanalmente tem um acidente aqui. Motoqueiro, motorista de carro, eles do jeito que eles vêm, eles entram, não tem respeito nenhum aqui. O caso é investigado pela polícia civil. O motorista do carro que atingiu o motociclista ainda não se apresentou. Quem trabalha onde os acidentes são constantes acredita que somente um redutor de velocidade pode evitar que outros aconteçam. Aqui o redutor de velocidade precisa muito mesmo. Aqui atravessa idosos quase toda hora para vir no comércio. Então, assim, é muito perigoso.